Toda hora! Vai ficar falando do meu filho toda hora! Toda hora tá falando do meu filho, rapaz! Toda hora tá falando do meu filho! Fala do meu filho! Ela falou! Ela falou! Ela falou do meu filho! Toda hora! O machista é você! O machista é você, rapaz! Eu não entendi pra não! Eu sou machista! Eu sou machista! Você tá me empurrando? 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 Não agenta se tu é! Tira a mão da frente! Tira a mão da frente! Olha quem tá te segurando é ele! Boa noite.